Tô ficando com os braços fortulados Eu sou um bumbum, caralho Meu tubo de sangue que ficou, olha isso Sangue feio pra caralho Apertei o botão esquerdo no mouse e não disparou Esse é bom Ou pode ser um bumbum A arma pode estar bugando Tá vendo algum movimento? Não Eu sei que tem quantos crianças? Só sei que ali tinha um monte de zumbi quando eu saí daqui Já veio mesmo, já veio aqui Eu tava aqui Ah deixa eu ver Olha Tô vendo um zumbi ali Parado Onde? De vermelho ali na frente Eu acho que é um zumbi, né? Tem pressão minha ou tem um carro lá no estacionamento? Não tem problema, o carro não funciona aqui não Meu jogo crash e cega Não, carrega no data do jogo Caralho Não é preciso escrair no seu computador Não Você caiu também? Você caiu também?